Um piano, dez mãos. É assim a piano-orquestra. É uma viagem por um mundo muito lúdico, por um caminho surpreendente. A ideia partiu do brasileiro Cláudio Dalsenberg há 15 anos. E se dividir as 88 notas por tanta gente, parecia uma missão difícil. O certo é que a harmonia dos gestos no único piano resultou em música para os ouvidos. A gente faz, daqui às vezes, uma escola de samba, um repente. O piano soa com diversas sonoridades diferentes, é uma dinâmica. Às vezes tem seis mãos tocando o piano, às vezes um está embaixo do piano, sobe, o outro desce. É uma movimentação muito intensa. Quando você vê o teclado, você tem, da esquerda para a direita, o grave, médio e agudo. Quando você vira para cá, é o contrário. Na esquerda está o agudo e o grave está no seu sentido direito. Então, você começa a pensar tudo ao contrário. No começo, a gente fica meio baratinado com isso, mas depois a gente acostuma. A gente está acostumada com um estudo de postura, de posição do nosso corpo, do nosso braço. E, de repente, a gente tem que se curvar um pouco assim, tem que abaixar a mão, tem que subir, tem que, às vezes, dar uma dorzinha aqui. Por que é que se faz debaixo do piano? Tem um instrumento de percussão, no Brasil, que se chama surdo, que faz som de grave. E também uma caixa, que é agudo, que a gente faz dentro, ou seja, embaixo do piano. E, de vez em quando, a gente pode usar essa martela para tocar. Mako é japonesa, Verónica é a portuguesa, que se juntou ao grupo há um ano e meio. Quando eu estou a estudar, eu acho que está tudo perfeito. Aí chega o ensaio, tem uma mão que entra por cima, um dedo que entra por baixo. A Priscila, que às vezes, tem assim um jeito de tirar a minha mão, tipo, olha, aqui sou eu. Então, é um trabalho de equipe real. O espetáculo foi nomeado pelo jornal O Globo como um dos melhores do ano no Brasil. Seguiu-se uma digressão europeia de 36 dias na Europa, que chega agora a Portugal.